A pedra na visão, jogando na cara, só dos vagabundos pirães A pedra na visão, jogando na cara, só dos vagabundos pirães Ai, toma pirocada, vai, 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 toma no cútero dela Toma, 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 toma só no cútero dela O macete das mais fodas deixa tudo mais legal Ela faz de um jeitinho, caralho, é especial Toma, pica, pica, pau, caralho, pica, pica, pau É sequência de pau na buceta, é sequência de chota no pau É sequência de pau na buceta, é sequência de chota no pau Toma, toma só no cútero dela É sequência de pau na buceta, é sequência de chota no pau É DJ MDF, só mandelão, caralho Esse é o menor GMZ, o zero um que ela gosta A pedra na visão, jogando na cara, só dos vagabundos pirães A pedra na visão, jogando na cara, só dos vagabundos pirães Toma, 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 toma só no cútero dela Toma, toma só no cútero dela O macete das mais fodas deixa tudo mais legal Ela faz de um jeitinho, caralho, é especial Toma, pica, pica, pau, caralho, pica, pica, pau É sequência de pau na buceta, é sequência de chota no pau Toma, toma só no cútero dela Toma, toma só no cútero dela E sequência de chota no pau E sequência de chota no pau E sequência de chota no cútero dela E sequência de chota no cútero dela Obrigado.